Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force EXA Então, não é pra lá que eu tenho que ir no lugar onde é que tem umas minofas doidas que me matam assim muito rápido eu tenho que fazer o seguinte eu tava sendo burro em Jota mano nossa senhora do céu foi muita burrice que eu lembrava que de alguma maneira eu tinha visto essa galera falar que eu tinha que estar com elas é tipo ah nós já que é nossa culpa nós temos que ir também pra te ajudar só que pra mim tipo era só a só modo de dizer sabe mas não realmente eu tenho que estar com ela e aí eu vou chegar aqui no agora outra situação ei você pode me ouvir abra aí ah você me tá eu não posso deixar ninguém passar tá bom deixa eu passar e eu tomo ali todo ferrado apagado que? onde é que eu estou? acho que eu bati a cabeça ah a sério que eu fiz tudo isso e ah tá acho que é só pra conversar com ela então ele acabou de falar pra ela que e a serila também é um uma das donas da espada e só que ela não sabia então tipo meio que estagou a surpresa e ele fala achei que todo mundo já sabia disso e chamou ele pra juntar forças mas ele não mas enfim no fim das contas eu continuo preso e agora eu tô com eu tô com esse lugar já liberado ok vamos finalmente prosseguir eu vou começar usando um golpe de fogo mesmo se eu sentir que tá tá triste aí eu vou pro de gelo mas é bom eu ter duas opções e pô sinceramente também se eu soubesse eu tinha é caraca boneca tem uma uma serra tipo não dá pra ouvir no áudio eu acho espero mas tem um desgraçado filha da puta com uma serra elétrica sei lá maquita não sei que quem tá usando mas tá infernizando a minha vida mesmo que não dê pra ouvir no áudio eu consigo ouvir no meu ouvido então um tá aí ó esse escorno eu não consigo fazer nada ah tá não é esse golpe que eu tenho que usar é esse se eu puder se eu pudesse escolher eu só botava eu não ficava com tudo isso de golpe ali não sabe pega tem muita coisa ali que eu não vou usar tá aí eu vou usar esse de gelo mesmo logo que já resolve situação tá aqui é uma saída e vamos continuar observando o resto o 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